E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, calma que já vai começar o vídeo. Eu vim aqui rapidinho pra falar pra vocês o seguinte, pessoal. A gente tá nesse episódio agora, esse episódio vai encerrar aí o Campeonato Brasileiro com São Paulo. E eu tenho uma dúvida. A gente vai encerrar a temporada, eu continuo a próxima temporada? Eu tô nessa dúvida, continuo ou não continuo? Então, eu falei, você quer saber? Se eu tô nessa dúvida, se eu vou continuar ou não, eu vou deixar pra vocês escolherem. Então, vai ter aqui em cima, acho que aqui em cima que vai estar, vai ter uma... Vai ter aí, vai aparecer uma votação aí pra você decidir, né? Se eu continuo a jogar essa série com o São Paulo no Futebol Manager ou se eu paro agora e serve. Esse aqui seria o último episódio. Se você achar que não, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu tô querendo começar uma nova série com um novo time, entendeu? No Futebol Manager, talvez um desafio aí, fazer um trabalho. Igual o aparelho do que a gente fez com o São Paulo, sabe? A gente pega um time, desenvolve ele pra fazer, tentar ele ficar grande e tudo mais. Eu posso fazer com qualquer time. Pode ser europeu, eu tava até pensando em trabalhar com um time da Europa. Aí eu deixo pra vocês. Se você por acaso achar que eu não devo continuar, você votar e não por acaso lá. O que você faz? Você coloca aqui embaixo na descrição e me fala qual time você acha que eu tenho que jogar a partir de agora. Pode ser qualquer time de qualquer lugar do mundo. Eu sei que já teve gente falando da Inter de Milão, né? Pra tentar reconstruir. Vamos tentar escolher uma equipe assim, bem legal, assim, né? Mais fraquinha e tal, no mundo do futebol, pra gente tentar montar. E aí tentar crescer nesse período ainda que a gente vai ter, né? Nesses mais ou menos três meses até sair o Futebol Manager de 18. Tá bom? Então tá aí, a votação já passou, já tava ali. Então se você não sabe, vota o vídeo lá e vota aí, faz essa escolha. E depois, se você achar que não, me fala qual time que eu tenho que mudar agora, qual time que a gente pode trabalhar. Se não, se vocês acharem que eu tenho que continuar, se vencer o sim, eu continuo. E a gente segue normalmente. Eu só não começo uma nova série, porque realmente por conta de tempo mesmo, pra gente ficar um pouco apertado. Tá bom? Então aí, curte o vídeo aí, pessoal. Desculpa aí por essa pequena interrupção. Um abraço. Vai lá, Muma. É isso aí, Muma. Valeu. E agora a gente vai começar, então, pessoal, nosso episódio aqui do final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos cobrir agora os quatro últimos jogos da Série A do Brasileirão. Vocês estão vendo aí, a gente vai pegar Grêmio, Esporte, Ponte Preta e Corinthians. E, pessoal, eu queria pedir desculpa, né? Por não ter confronto dos inscritos. É que realmente o vídeo não ficou pronto, pessoal. É muito grande cada episódio em detalhes do confronto dos inscritos. Eu vou tentar trazer pra amanhã pra vocês. Bom, mas vamos seguir. Vamos continuar aí. Estão vendo aí que o Andréas Pereira aí fez, finalmente, a sua primeira partida como jogador da Seleção da Bélgica. Eu, claro, vou lá e vou dar um apoio pro jogador, né? Afinal de contas, ele fez um trabalho realmente muito interessante. Até agora, o nosso time, né? Ele chegou nessa temporada. Foi nessa temporada também que ele se firmou na Seleção. Outra notícia boa, aí, na verdade, é uma boa também notícia pra gente. É que Haroldo, preciado, volta aí de contusão, volta a estar disponível depois de ele ficar um período machucado. E, por fim, nós temos uma contratação nova aí, pessoal. Um período curto de tempo. Eu tô trazendo esse garoto de 17 anos. Ali Erten, jogador que jogou pra Seleção Sub-21 deles. Tem um potencial muito interessante. Então, por isso que eu trouxe ele aí. Ele custou um milhão e meio de reais. Valor barato, né? Porque a gente tem. E ele só virá no ano que vem pra jogar no nosso time. Fala parte do elenco, na verdade. Ele não vai jogar muito. Bom, vamos lá. Vamos pro primeiro jogo do dia. Estão vendo aí, Flamengo vai apresentar o Fluminense. Terceiro colocado. Tem um jogo complicado. E a gente vai de Jefferson, Bufarini, Michael, Lianco e Zeca. No meio de campos, nós vamos com Souza, Danilo, Lucas Fernandes, Luan e Federico Carliço no ataque Sassá, ainda jogando titular. Apesar do retorno aí do nosso querido Harold Preciado. Estão vendo aí, né? Que o Gonçalo Martínez está fora. Mas logo, logo também já estará de volta na equipe por conta de uma contusão, né? Jogadores principais contundidos. Na verdade, o André Pereira e o Preciado só estão de fora porque tem jogos pela seleção. E por fim, o Cedro Schmidt também, que infelizmente não jogará mais pelo nosso time. Tá aí, então, as informações, né? Estou vendo aí que o Flamengo jogou com o Fluminense já e acabou empatando. Então, estou só um pontinho na frente da gente. Então, se a gente vencer agora o Grêmio, a gente tem a chance de, com faltando três rodadas para o final do campeonato, assumir a liderança com dois pontos até de vantagem para cima do Mengão. Mas para isso, a gente precisa vencer esse jogo a partir da complicada que a gente vai ter aí contra a equipe do Grêmio. O jogo é no Morumbi. O Grêmio está em décimo no campeonato. Mas o time deles é perigoso. Vamos tentar focar. Então, começa aí o primeiro jogo do dia. São Paulo e Grêmio no Morumbi. Só a vitória interessa aqui o nosso time do São Paulo, pessoal. Vamos lá. Vamos para cima deles, no Morumbi. A gente começa no ataque aí. Bola com o Sassada. Vando, bufa, cruzamento. Gol do São Paulo. É de Danilo. Ele faz o gol de cabeça. Um vejo no replay. Sassada, o gol para o Bufarino. O cruzamento não tinha ninguém no meio da zaga. Mas aí subiu o gigante Danilo. No meio da zaga. Subiu muito alto lá no terceiro André. E colocou a bola para dentro. Um para o São Paulo. Zero para o Grêmio. Só que aí o time deles é perigoso. Vitor Bueno tocou no Lincoln. Passa. Rodrigo tentou fazer a parede. Não deu certo. Agora o São Paulo vem no contra-ataque. Danilo está com ela. Tentando arrumar um espaço. Tocou no Federico Carliço. Voltou no Zeca. Danilo procura uma melhor opção. Ele mesmo fez a jogada. Ele bateu a bola ali. Basta no gol. Fez uma defesa estranha. E depois o Guizão pegou o impedimento do Sassá. Mas outro ataque perigoso do São Paulo. E o primeiro tempo se encerra. Placar apareceu de 1x0. E um problema para a gente, pessoal. O Souza acabou se contundindo. Eu vou fazer a mudança que o nosso time. Vou colocar o Tino Costa no meio do campo. Recuar o Danilo. E a gente vai ficar com essa equipe aí nesse formato. Para a segunda etapa. Para tentar garantir. E assegurar essa vitória. Por enquanto o jogo é apertado. Partida complicada. A verdade é que a gente não está dando muitas chances para o Grêmio. Mas sabe como era. De repente uma bola espirrada. A gente ficava tomando um gol. E aí tudo pode acabar indo por água abaixo. Vamos lá então. Muita atenção para esse segundo tempo. E aí o próprio Danilo que estava jogando vai sair para a entrada do Militão. É a nossa segunda alteração. E por fim. Lucas Fernandes também deixará o campo. Eu estou pensando aqui quem que eu vou colocar. Eu tenho Thaliska, Fabinho ou Bernardinetti. Vou adiante. Thaliska é a nossa terceira alteração. E vamos ver. Faltam o quê? Faltam 23 minutos mais ou menos. 25 minutos de jogo. A gente ainda tem. Vamos ver se a gente consegue garantir essa vitória. E aí o tiro de meta batido para frente. A bola pipocou. Volta para o São Paulo. Carro isso. Com o Tino Costa. Lateral tentou apoiar. Ele bateu direto. Foi um pouquinho precipitado o Tino. Acelerou um pouquinho demais. A bola acabou indo para fora. Vê o São Paulo de novo. Levantamento do Tino Costa. Marcelo Grui. Fica com ela ali o goleirão da equipe do Grêmio. Despachou. Despachou para ninguém. São Paulo volta na pressão. Maicon faz o passe. Thaliska abrigou. Ela volta para o Thaliska. Voltou no Maicon. De primeira com o Zeca tem a opção. Ele tocou no Thaliska. Uma bola para o Sassá. E o gol. Gol do São Paulo. Um gol importantíssimo. É de Sassá. Na jogada o Thaliska deixou o Sassá na cara do gol. E aí ele finalizou. O goleirão Grui não pôde fazer absolutamente nada. E o São Paulo amplia o placar. 2x0 aqui em cima do Grêmio. E aí vem eles tentando descontar. Bola levantada. Lance perigoso. Cortou ali. Ela fica com o Gustavo Henrique. Paulo Miranda. Rameiro de primeira. Tocou no rápido. Boa bola. Chegada para o Vitor Bueno. E o gol. E o gol do Grêmio. É de Vitor Bueno. O Grêmio imediatamente diminui. E volta a colocar pimenta na partida. Volta a deixar o jogo nervoso para o nosso time. Vamos ver agora. Vamos precisar agora de toda a frieza. Toda a experiência dos nossos jogadores. Para tentar garantir essa vitória. E a gente pôs para o final do jogo. Faltam 10 segundos. Michael está com a bola. Agora é só o São Paulo segurar aqui atrás. Zeca voltou no Jefferson. E a Juiz não encerrou. Final de jogo. Vitória importantíssima pessoal. Porque olha só com essa vitória. A gente passou o Flamengo. E estamos agora com dois pontos na frente. Faltando três jogos para acabar o campeonato. E a gente está muito bem encaminhado. Só que aí problemas. Para a nossa reta final. Souza com mentorsa no joelho. Vai ficar de fora ainda da equipe. Além dele o Gonzalo Martínez também não jogará. Temos aí Danilo Sassá na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Aí essa é a nossa primeira informação. Outra informação é o Martínez. Logo, logo ele está de volta. Então um a quatro dias. Souza vai demorar ainda mais ou menos uma semana. São nossos dois principais jogadores aí da nossa lista de jogadores contundidos. E aí informações da Libertadores. Olha só. O Internacional que nos eliminou. Acabou sendo campeão. Vai marcando. Estou mostrando aí para vocês. Na campanha desde a eliminação em cima do São Paulo. Foi vencido em cima do Botafogo. Você vê jogadores do River Plate pintando com melhor assistência. Melhor média. E melhor gols. Continuando o número de gols. E alguns destaques aí do campeonato. Você pode pausar o vídeo para dar uma lida. Mais todas as informações. Está aí a seleção do campeonato da Copa Libertadores. Tem Michael, Luan e Gonzalo Martínez. Conta com cinco jogadores do Internacional. O time é campeão. E o artilheiro do campeonato Mora do River também entra nessa briga. Além de ter dois jogadores da equipe do Botafogo. E está aí. A gente ganhou um prêmiozinho ainda. Ganhou um prêmio no Fair Play. Aí da Libertadores. Porque nós somos a equipe mais disciplinada do torneio. Realmente uma coisa que o nosso time teve foi muita lealdade nessa temporada. Vamos lá então. Vamos para o segundo jogo. Mais um jogo importante. Vamos pegar o Sport. O décimo primeiro colocado. Na busca por mais uma vitória. A gente vai de Jefferson. Danilo Duvan Restrepo. Andréas Pereira de volta em nosso time. Luan e Carlisto no ataque. Haroldo Preciado. Ele também está de volta. E o Martins está aí. Só esperando a oportunidade dele. Está no banco de reservas. Não está 100%. Fora de jogo completamente. Temos Souza. O Tino Costa pelo excesso de estrangeiros. Também não joga essa partida. E por fim o Serra Schmidt. Infelizmente não terá mais oportunidade. Mais no nosso time. Está aí então. Está aí a equipe do Sport. O jogo é na Ilha do Retiro. O jogo complicado. Um adversário que a gente sempre tem dificuldades de jogar nesse estádio. Contra o Sport. Vamos ver o que a gente consegue nesse jogo. A gente precisa desses três pontos. O Flamengo está na perseguição. Está uma corrida cabeça a cabeça. Cada hora um fica na frente. Vamos tentar ir por último. Nesse campeonato. Mas para isso a gente precisa vencer jogos como esse. Partidas complicadas como essa. Vamos lá então. São Paulo tenta começar ali com o Luan. Mas a bola vai direto. Nas mãos do goleirão. Agenor. São Paulo começa pressionando. Aí o iníciozinho da partida. E a Vimastricolou. Levantamento. A bola é boa. Cortou ali a zaga. Apreciado. Derogando o Andréas. Andréas trouxe para o fundo. Rolou a batida do Luan. A bola acabou pegando na zaga. E foi para fora. Outro escanteio para o São Paulo. Andréas no capricho. Andréas no capricho. Cortou ali o João Schmidt. Ex-jogador de São Paulo. Acabou mandando para fora. Vamos lá de novo. Capricho Andréas. Levantamento. Aí o goleirão Agenor dessa vez. Fica com ela. Segura firme. O goleirão da equipe do Leão. E aí despachou. Mas despachou para ninguém. Lá vem mais São Paulo. Luan. Passou o Bufarini. Luan. Estica ali. Bola para o Bufarini. Tentou. O cruzamento foi travado. Danilo. Com o Zeca. O São Paulo procura o melhor espaço. A melhor opção. Carrizo tentou disputar a bola ali. Ela sobrou com o Antônio Carlos. São Paulo aperta. Ganhou a bola. Andréas Pereira escapou. Escapou do segundo. Fazer um golaço. E ela foi para fora. Ia sendo um gol maravilhoso do Andréas. Infelizmente a bola não entrou. E agora o Sport. Tocando a bola aqui atrás. O São Paulo apertando a marcação. O nosso time com sede de vitória. Só que tem que ficar esperto. Olha agora. Lá vem eles. Richelli. Tocou no Longuine. Para o Rodriguinho. Rolou uma bola para o Douglas Baggio. E ela defendeu. Defendeu o Jefferson. Defendeu o Jefferson. Montou para escanteio. Rodriguinho na cobrança. Cortou o Danilo. Lá vem o Rodriguinho de novo. Zeca dessa vez fica com ela. Procura a melhor opção. Sai jogando aqui com o Luan. São Paulo é jogo até agora muito interessante. Mas o placar segue 0x0. E aí vem mais esporte. Douglas Baggio. Richelli. João Schmidt. E a bola chegou no Reds. O passo é bom. Douglas Baggio rolou para o Rodriguinho. E o gol da equipe do esporte é de Rodriguinho. Aquele mesmo. Rodriguinho ex-Corinthians. Aqui no nosso jogo. Faz o gol numa boa jogada ofensiva. O Douglas Baggio achou bonito o Rodriguinho. Que de primeira colocou na gaveta. Sem qualquer chance para o Jefferson. 1 para o esporte. 0 para o São Paulo. E aí vem o esporte de novo. Rodriguinho. O autor do gol. Tocou com o Longuini. Devolveu para ele. Tocou. Uma bola no vazio ali. Mas o reagente chutou fraquinho. E a bola ficou fácil. O Jefferson faz a defesa. E o Jefferson sai jogando. Sai jogando bem. Com o Luan. Um lá no outro. Tentou fazer a jogada. Foi desarmado pela Edmar. E aí vem de novo a equipe do esporte. Douglas Baggio. Trouxe para a ponta ali. Bateu, bateu. Mal. Pegou mal na bola. Ela foi para fora. Tiro de meta para o Tricolor. E o primeiro tempo se encerra, galera. 1 a 0 para o esporte. Nossa situação não está fácil. A gente precisa, pelo menos, sei lá. Vamos tentar evitar de perder. Porque perder, a gente vai acabar jogando toda a nossa vantagem por água abaixo. Sendo que o Flamengo ainda vai jogar em outro dia ainda. Não vai jogar no mesmo dia que nós. Vamos mudar então, pessoal. Do Van Riestrepo. Eu estou pensando o que eu vou fazer. Acho que ele vai deixar o campo. Eu vou deixar o som mais ofensivo. Vou colocar o Lucas Fernandes. E por fim, vou promover a volta aí do Gonçalo Martínez. Essa é a nossa mudança. E o Lucas Fernandes vai ficar aí no meio campo para jogar com o nosso time. Zeca também está cansado. Eu também vou tirar ele. Vou colocar o Giovani. Giovani também é que ficou um bom tempo aí machucado, indisponível para o nosso time. Vamos torcer para que ele volte bem. Dois jogadores voltando aí depois de alguns períodos de contusão. E aí vem o Sport segurando o placar de 1 a 0 da vitória. Matheus Ferraz rolou no meio. A bola fica pipocando. Luan sucou com ela. Puxa o contra-ataque rápido. São Paulo tenta arrumar o espaço. Não fez o cruzamento. Toque o gol! Gol do São Paulo! E é dele! Haroldo Preciado faz o gol. Deixa tudo igual. Olha só, a bola pegou no zagueiro e entrou. E aí ele falou, calma, calma. Fica tranquilo, eu estou aqui. Haroldo Preciado empata o jogo. O São Paulo ainda vai tentar uma virada. Mas errou agora o lance. E aí o Sport joga para frente. Por exemplo, eles querem empatar o jogo. Faltam só alguns segundos. O Jusão, se quiser, pode encerrar. E é isso que ele faz. Final de jogo. Pelo menos dos malhos o menor, pessoal. Pelo menos a gente fluscou o empate. E a gente agora tem três pontos na frente do Flamengo. Que vai obrigar o Flamengo a ter que vencer o jogo que eles têm a menos. Para tentar engualar. Porque a campanha é rigorosamente igual. O que está definindo é o saldo de gols que está definindo, por enquanto, o campeão. E a gente tem uma vitória a mais. E aí o Carliço, que também acabou se machucando, vai ficar também de fora de quatro a cinco dias. Só notícia ruim aí para a gente. E aí uma notícia interessante. O técnico da Bélgica estava lá na Ilha do Retiro para acompanhar a atuação do Andrés Pereira. Pelo menos aí, o Martínez voltou finalmente a treinar. Até que, enfim, apesar do Carliço ter ficado de fora. E outro problema, pessoal. Só tem problema para a gente no próximo jogo. Zeca está suspenso da próxima partida. Mas olha o que aconteceu com o Flamengo, pessoal. O Flamengo foi jogar aí na segunda-feira contra o Cruzeiro. E tomou uma goleada astronômica 4x1 para a equipe da Raposa, pessoal. Que jogo maluco. E aí, novidade, né? Renovação de contrato, Haroldo Preciado. Está aí o contrato, para vocês ficarem sabendo. Vocês acompanham o confronto dos inscritos. Fazer uma comparação, mais ou menos, do salário de vocês com o salário do Preciado. Jefferson agora. Nossa senhora, gente. Mais um problema. Já estamos sem Zeca, sem Carliço. E agora sem o Jefferson também, talvez, por conta de uma contusão na Canela. E é o nosso goleirão, nosso paredão. E o gol, dentre os gols do mês, teve aquele golaço. Lembra aquele golaço do Andrés Pereira contra o Flamengo? Ficou em terceiro na lista dos gols mais bonitos do mês. O Flamengo venceu agora a equipe do Grêmio. No jogo que eles jogaram antes da gente agora. E a gente continua na frente. Por conta do saldo de gols, a gente continua na frente do Flamengo. E aí, a informação exemplo do próximo jogo, pelo menos, falou que o Jefferson tem condição de jogar. E o Gonçalo Martins tem condição de jogar com 60 minutos de jogo. Para essa partida agora, pessoal, que a gente vai encarar o 19º, o penúltimo colocado do campeonato. Praticamente já rebaixado a ponte preta. Mas é esse jogo que a gente costuma ter medo. Vamos lá, então. Não, é pior que a gente vai com o Jefferson Contundido, Buffarini, Michael, Lianco e Giovanni no lugar do Zeca. Danilo, Duvan Restrepo, Andrés Pereira, Luan e Gonzalo Martins no ataque. Ah, outro preciado. Estão vendo aí o Carlito que está de fora, né? Apesar de ele ter condição de jogo, por conta do número de estrangeiros. Ele não fica disponível aí no banco de reservas. E esse é o nosso time que vai para o jogo. A gente vai colocar o Carlito, não sei. Bom, o Zeca está suspenso aí, está fora do jogo. Também está vendendo ele, Michael Suel, também está suspenso. Está lesionado, perdão. E por último, temos sempre o Zeca César Schmid, só para mostrar aí para vocês. Como eu sei, é uma informação interessante que é boa informar, que é bom avisar para vocês. Estou vendo aí a situação do campeonato. Uma vitória, a gente pode abrir três pontos do Flamengo. E quem sabe a gente consegue também colocar um bom saldo de gols para praticamente assegurar. Depois desse, faltarão só dois jogos para acabar o campeonato. Vamos lá, então. Vamos para cima da ponte, vamos para cima da macaca. O jogo é no Monombi. Partida complicada. O estágio nem está tão lotado. Se bem que imaginaria o estágio cheio, né? Levando em consideração a nossa situação do campeonato. Vamos lá, vamos lá. Vamos para mais um jogo aí do campeonato. Então vamos para a partida entre São Paulo e Ponte Preta. A gente tentou fazer uma jogada ali, mas acabou não dando nada. E aí a bola fica pucando. Bruno Pacheco está com ela, tocou no meio. Jean Martins, de primeira bola, chegando o João Vitor. Tenta arrumar o espaço. Tocou para o Rildo. Ele girou, tentou escapar, faz o cruzamento. Nossa, bola perigosa. O Samuel jogou para fora. Quase que a ponte abre o placar. E o primeiro tempo se encerra, pessoal. Nosso time parece que está muito nervoso. Está sentindo a responsabilidade. O placar segue 0x0. Tomara que no segundo tempo a gente volte com um pouquinho mais de tranquilidade para poder fazer um gol, né? Porque a gente precisa de um gol. Vamos lá. Tio ir para cima. A bola chegou no preciado. Está no fundo. Não é muita dele. Sobrou o Bufarim. Fez o cruzamento. Cortou a zaga. E o pênalti. Pênalti marcado. É a chance. Aí para o São Paulo talvez fazer o primeiro gol do jogo. Julio Bufarim na cobrança. O capitão do time preparou. Bateu. Perdeu. Begou na trave. Ele não podia tocar depois no lance. Por isso que ele não se mexeu. E o Bufarim perdeu a chance. O São Paulo quase fez o gol. Vamos lá. Vamos continuar pressionando. O jogo segue 0x0. Preciado. Abriu aqui com o Giovani. Fez o cruzamento. O preciado dominou. E o gol. Gol. Do São Paulo. É de Haroldo. Preciado. Um gol importante. Olha aí o cruzamento do Giovani. O preciado antecipou o zagueiro. Dominou. E escapou do goleirão. E só teve que tocar para o fundo da rede. São Paulo faz 1x0 em cima da ponte. Faltando 15 minutos. Jogo tenso demais. Agora a gente vai mexer. Sai o... Volta, né? O Souza. Sai o Danilo. Para o Souza poder voltar para o time titular. E aí essa é a nossa equipe. Nossa única mudança que nós vamos ter nesse jogo. E aí vem a ponte. Tentando buscar o empate. Bola cortada. Voltou para o João Vítor. Rolou a tentativa. A batida ficou pipocando. O Jefferson fica com ela. Do final do jogo. O nosso goleirão segura a bola. E o São Paulo agora tenta segurar a bola no ataque. Martínez tentou fazer a jogada. Ainda ele. Vem trazendo. Abriu boa bola com o Bufarini. Tocou no Luan. Tentou fazer a jogada. Foi desarmado. O Ruizão marcou tiro de meta. Achei que foi escanteio. Mas não tem problema. Faltando só 3 segundos. O Ruizão se quiser já vai poder encerrar. E é isso que ele faz. Final de jogo. Outra partida drabática. O São Paulo volta a vencer. E agora a gente vai para a última rodada do campeonato. Pessoal. A última rodada. A gente tem a vantagem de 3 pontos. Basicamente o que aconteceu é o seguinte. A gente tem que perder. E o Flamengo tem que ganhar. E esses 2 gols de saldo que a gente tem de vantagem. O Flamengo tem que tirar. Entendeu? Se a gente empatar a gente é campeão. Basicamente é isso. A gente vai para o último jogo do campeonato. Podendo empatar para ser campeão. E aí destaque que o técnico da Argentina. Marcelo Galearo estava lá para ver o campeão ao time. Foi para ver o Bufarini e o Gonçalo Martínez. O primeiro prêmio que nossos jogadores recebem. Haroldo Preciado ganhou o prêmio de maior artilheiro. Chuteira de ouro do Brasil. Acabou fazendo 70 pontos. 9 a mais que o Prato. Que era o segundo colocado. E aí ele dedica o troféu ao Manager Muma. Realmente ele bem a mente considera bastante. Aí o trabalho que o Manager Muma fez para ele. A gente fica feliz. É claro que o jogador conquista o título. Porque dá moral para ele. Jefferson jogou contundido. Foi fundamental. Mais um dia ele vai estar de volta. Estou vendo a lista de jogadores contundidos. Caramba. Jogou com a canela machucada. E conseguiu salvar o nosso time. Nossa. E aí problema pessoal. O Gonzalo Martínez por conta de uma contusão nas costas. Pode ficar fora do jogo. E eu posso dar uma infiltração para fazer ele jogar. Como é o último jogo da temporada e está valendo tudo ou nada. Eu vou colocar ele para jogar pessoal. Ele vai jogar. Eu vou dar infiltração para ele. E aí o Fluminense. Campeão da Copa do Brasil. Venceu o Corinthians. Que é o nosso último adversário. Que a gente vai jogar agora na final. Michael foi artilheiro. O Willian mais assistência. E o Pará teve a melhor média. O melhor jogo do campeonato. Foi aquele empate 1x1 contra o São Paulo. Entre a tarde goleense e São Paulo. Então aí os destaques. Mais uma vez. Volto a falar. É só pausar o vídeo. Para você poder acompanhar todas as informações. E aí o destaque. O Gonzalo Martínez brigando pelo prêmio de melhor jogador da América do Sul. Ele aí brigando com o Arrascaeta. Tevez e o Sebastião Pérez. Basicamente são esses os principais jogadores. Que brigam por esse prêmio. E agora é a hora da gente conversar. Com o grupo. Você não vê aí. Que isso aí é uma opção que aparece sempre. Quando você chega perto. De um momento importante na liga. Que você pode ganhar o título. E você tem uma possibilidade de conversar com o grupo. De convocar uma reunião. Quando você vai mal também. Você também pode fazer isso. Sabe que o time está muito mal. Mas eu vou falar com eles. Aqui na minha intenção. É realmente dar uma moral. É dar um ânimo para o time. Para a gente tentar conquistar o título. Estou vendo aí os jogadores. Como é que eles estão. E alguns jogadores não ficaram muito satisfeitos. O Sassau. O Giovani. O Martínez. E o Talisca. Eu vou tentar mudar um pouco aqui. Se não ver daqui a pouco. Eu vou tentar dar uma outra animada na equipe. E você não vê que o tiro sai pela culatra. Olha só. Todo mundo agora ficou insatisfeito. Aí com o que eu falei. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para as frentes. E uma última informação. O Michael Sassau decidiu que vai se aposentar. Vai se retirar. Vai se aposentar. Então ele vai encerrar a sua carreira depois dessa temporada. E aí a informação. Vamos jogar contra o Corinthians. Na Arena Corinthians. 48 mil ingressos já vendidos. Vai ser complicado. O Zeca aí convocando o pessoal. Falando. Gente. Vamos jogar. É o jogo que vai no título. Um empate. A gente é campeão. É basicamente isso. Só que o jogo é complicado. Encontro o Corinthians. Na Arena Corinthians. Esse velho Wesley. Ex-jogador de São Paulo. Tentando também dar um ânimo para o time. Luiz Fabiano. Ex-crack. Ex-ídolo. Da torcida tricolor. Aí falando para o São Paulo ter atenção. Com o Nico Lopp. Jogador perigoso. O treinador aí. Nosso auxiliar. Que vai. Que é quem vai dar as entrevistas. Eu opto por não falar essas entrevistas. Você viu ali falando. Está otimista para o nosso time vencer o título. E aí. Antes da partida mais importante do ano. O Danilo me vem falar. Que ele está insatisfeito. Com a forma como ele está jogando. Não é que ele está insatisfeito. De não estar jogando. É que ele está jogando de primeiro volante. Não de segundo. E ele ficou insatisfeito. Por isso ele está querendo reclamar. E gente. É o último jogo do ano. Cara. Só joga mais um jogo. Nessa função. Depois a gente vê. Depois você pode reclamar. Pode falar o que você quiser. Com a gente. Só não vem ficar triste. Pelo menos ele tem uma animada. Na moral dele. Mas olha só. Eu não lembro. No contrato. Eu não lembro. Se tem a. Posição. Que ele quer jogar. Não tem. Vamos ver. Vamos tentar depois. Quem sabe. A gente pode ver aí. O caso de jogar de primeiro volante. Mas não joga tão bem de segundo. Bom. Vamos lá pessoal. É isso aí. O Flamengo jogar mais cedo. Contra o Sport. Daqui a pouco. Eu vou mostrar. Antes da partida final. Quanto é que foi esse jogo. E a gente pega. A equipe. Do Corinthians. Estou vendo informações aí. Né. Se da Schmidt. Não estará disponível. Para jogar. Esse jogo. E eu preciso mostrar para vocês. Quanto é que foi o jogo. Vocês vão ver. Aqui. Está vendo. O Flamengo empatou. Com a equipe. Do. Do Sport. Então. O que acontece. Se a gente perder. O jogo. Que é. A diferença ficou de um gol. Se a gente perder um jogo. Se a gente perder o jogo. Por um gol. Que seja. O Flamengo é campeão. Quando estão vendo a escalação. Eu vou estar explicando para vocês. Se a gente empatar. Ou vencer. A gente é campeão. Se a gente perder. Então basicamente assim. Empatou. Venceu. A gente é campeão. Perdeu. A gente. O Flamengo é campeão. Então. O Corinthians está jogando. Para tentar tirar o título. De São Paulo. Imagina. O pique. Que eles vão estar. Para tentar fazer isso. E para tentar dar o título. Para o Flamengo. Como estão vendo as informações. O Martins. O tinha esquecido. Que eu tinha colocado ele. Para jogar. Com a infiltração. Então. Vamos arrumar o time aqui. Vamos colocar. O Andrés Pereira no meio. Jogando na meiuca mesmo. Mas jogando de meia. E o Martins. Vai jogar na sua ponta. Jogando. Jogando. Vai para o sacrifício. Está jogando. Por infiltração. Mas eu. Estou nem aí pessoal. Eu preciso do cara. É um jogador. É o jogador que mais deu assistência. Acho que é o segundo. Acho que empatado com o Luan. Ou perdendo de pouco para o Luan. É um jogador muito importante. No qual vai ficar de fora. Por conta do excesso de estrangeiros. Do nosso time. E é isso pessoal. Você vê que certamente até começou a se recuperar. Esse é o nosso time. Jefferson, Buffalini, Michael Lianco. E Zeca, Danilo, Duvan Estrepo, Gosana Martínez, Andrés Pereira e Luan. O ataque Harold preciado. É o nosso time que vai tentar o tudo ou nada pessoal. Empate ou vitória. Derrota. Nem pensar. Jogo contra o Corinthians. O Corinthians a gente jogou com eles na semifinal. Do Campeonato Paulista. A gente, desse ano, a gente perdeu. A gente jogou contra eles na Libertadores ano passado. A gente conseguiu eliminar eles. A gente jogou contra eles no Paulista ano passado. A gente perdeu. Então sempre, nos jogos mais importantes, a gente está sempre enfrentando essa equipe. Vamos lá então agora. Valendo tudo ou nada no Campeonato Brasileiro. Última rodada. Último jogo. Arena Corinthians lotada. E o São Paulo começa a vir para cima com Martina no cruzamento. A zaga cortou. Danilo, Kunzeca, Duvan. Tocou no Andrés. Rúlio, Buffalini, cruzamento na medida. Atleta, atleta, atleta para o Luan de cabeça. E o Cássio faz da defesa. Goleirão aí, né? Que voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Grande goleiro Cássio. Eu gosto muito. Acho muito bom goleiro. E aí vem o São Paulo. Duvan. Cavou ali para o Rúlio. Luan do Andrés. Vem para o Buffalini. Cruzamento na medida. Zeca dominou de fora. Dá-lhe um gol! Gol! Do São Paulo. É de Zeca. Ele de volta da suspensão. Ele dominou de fora. Dá-lhe um gol. Soltou o pé sem chance para o goleirão. São Paulo faz um gol. 1x0. Por enquanto a vantagem. O título vai indo para o Morumbi. E agora o Corinthians. O que ele vai fazer no jogo? São Paulo com calma agora. Com paciência. Danilo. São Paulo continua a pressão. Tem que continuar a pressão do ex. Preciado. Escapou na cara do gol. Na trave. Vira chance para fazer o segundo. Ele perdeu. Linda jogada. O primeiro tempo termina. Pessoal. 1x0. O jogo é nervoso demais. O Corinthians mexe no jogo. Vai entrar. Vocês viram aí que vai entrar o Luciano. E a gente vai tentar. E vou tentar até conversar com o time. Mas eu resolvi falar. Quer saber? Vou deixar com o auxiliar. Que ele está fazendo o trabalho o ano inteiro. E vamos tirar agora. No momento mais importante do ano. Falar alguma coisa que a gente não deve falar na partida. Vamos lá então. Começou o segundo tempo. O Corinthians tentando vir para cima. Lucas Silva. Tocou no Marquinhos Gabriel. Jailson. Outro jogador que jogou na seleção aqui do jogo. Cruzamento. Toque! O gol! E o gol do Corinthians. Justamente dele. Luciano. Ele tem nem um minuto que ele está em campo. E o drama começa a se instaurar, pessoal. O jogo empatado. A gente ainda é campeão com esse placar. Mas agora a gente fica no limite. Faltando um tempo inteiro. A gente não pode recuar. A gente tem que continuar pressionando o Corinthians. Vamos lá. Jefferson bateu o tiro de meta. A bola fica disputada. A Zeca está com ela. Tocou no Andréas. Duvão estreia. Tenta levar. Abriu a bola para o Bufarini. Capricha. Bufarini no cruzamento. Iago cortou. Luan. Tocou para o Duvão. Ele topou preciado. Ele bateu, mas não pegou em cheio. A bola para nas mãos do Cássio. Goleirão do Timão. E aí ele mandou para frente. Lá veio o Corinthians de novo. Hernandes. Lucas Silva. Tentando arrumar o espaço. Tocou para o Willian. Boa bola para o Nico Lopes. Ele é perigoso. Acabou o cruzamento. Não. E o gol da equipe do Corinthians. Pessoal. É do Luciane. Vocês veem ali. São Paulo cai para o segundo lugar. Porque com esse gol. A gente agora está ficando para trás. Porque o Flamengo tem mais gols marcados que a gente. E agora a situação está delicada pessoal. Mas tudo bem. Vamos ter calma. Vamos mudar. Aí fazer algumas mudanças. Sai o Michael. Para a entrada do Rodrigo Moledo. Sai o Duvão Estrepo. Para a entrada do Danilo. Para a entrada do Souza. Perdão. Vamos avançar o Danilo. E por último. Martínez. Para jogando. Para jogando. Com infiltração. Vou tirar ele do jogo. Vou colocar o Federico Carlisson. E é isso pessoal. Agora. Eu não vou entrar no modo desespero. Porque não vai dar certo. O Corinthians é muito bom. Para a gente fazer isso. Isso não vai funcionar com ele. Então a gente precisa manter o nosso esquema. Manter o nosso padrão. Que a gente tem condição de chegar. Vamos lá. Vamos acreditar. Faltam um pouquinho mais. Um pouquinho menos de 15 minutos. Uns 15 minutos para acabar o jogo. Então. Pessoal. Espero que vocês estejam com o exame de coração em dia. E aí foi levantamento na área. Bola cortou. O Danilo tentou bater. Pegou o goleiro. Rebote o gol. Gol. Do São Paulo. Aos 43 minutos. A bola batida do Danilo. Ela pegou na zaga. Voltou no Preciados. De longe. De primeira. Sem ninguém. Ele faz o gol. Que pode ser o gol do título do São Paulo. Mas o jogo não acabou. O Corinthians deu para o ataque. São Paulo ganhou a bola. Está nos acréscimos. No ano. Vem trazer o cruz. No toque. Vai campeão. Gol. Do título do São Paulo. Antréas Pereira. E agora acabou. Pessoal. Agora. Agora pode ficar mais tranquilo. Aos 45 minutos. No segundo tempo. São Paulo em 2 minutos. Busca uma virada heróica. Uma virada histórica. Aqui na Arena do Corinthians. Acho que é a primeira vez que a gente vai vencer nesse estádio. O jogo. Fiz o apito. O final do jogo. E o São Paulo é campeão brasileiro. Aí. Finalmente. Pessoal. A gente conseguiu ganhar o Brasileirão. Numa disputa incrível. Olha só isso. Pessoal. E o Botafogo ainda pode tentar pegar o terceiro lugar ainda. Se conseguir. Que jogo maluco. Pessoal. Por alguns segundos. A gente. Por alguns. Pelos minutos. Por uns 10 minutos. A gente ficou no vice-campeonato. E a gente quebra aí uma sequência do Corinthians ganhando 3 anos seguidos. Campeão brasileiro de 2019. Que vitória incrível. Pessoal. Que conquista. Sensacional. Eu imaginava. Sei lá. Todo mundo estava dando a parecer que a gente ia acabar perdendo essa porcaria desse campeonato. Na última rodada. Ia ficar louco. 3 a 2 na Arena do Corinthians. Acho que a primeira vez que a gente nunca venceu uma partida naquele estádio. O Corinthians. Que a gente disputou o campeonato com o Flamengo. O Flamengo veio muito bem. O Flamengo venceu o Sport. No último jogo. Lá. Por 2 a 1. E a gente conseguiu. O Corinthians. Que vinha também brigando lá em cima. Mas aí o técnico. O Corinthians perdeu o técnico. Perdeu o Galhado. Que é um técnico espetacular. E aí o time caiu muito de produção. Caiu demais de produção. Enquanto você vê aí. Que a torcida fica feliz. Os torcedores ficam felizes com o Manager Muma. A diretoria também fica feliz com a nossa conquista. Também. Que a gente conseguiu quebrar a sequência. O Corinthians era o atual tricampeão aqui no nosso jogo. A gente conseguiu quebrar. Não teve campeonato em 2016. Porque foi o ano que a gente começou no ano seguinte. E aí o destaque para o Municir Ramalho. Lendário treinador do São Paulo. Falando bem aí do Manager Muma. Do trabalho realizado pelo treinador. Outra situação aí que a gente tem. O Montalvo Martins. Que jogou baleado. A última partida. Jogou com infiltração. Agora vai ficar um mês confundido. Mas agora também vai sair de férias. Então não tem nenhum tipo de problema aí para ele. Agora a gente vai ter algumas informações. Ainda não acabou o vídeo. A gente vai passar algumas informações aí para vocês. Primeira informação. É o melhor jogador para os torcedores. Foi o Bufarini. Foi o melhor jogador da temporada. Andréas Pereira com aquele golaço contra o Flamengo. Foi fundamental. Aquele empate contra o Flamengo. Aquele gol de empate contra o Flamengo. Porque senão a gente não teria sido campeão. O Flamengo teria ganhado se a gente tivesse empatado aquele jogo. Zeca foi a melhor contratação do ano. E o Lianco foi o melhor jogador jovem da temporada. Segundo os torcedores do São Paulo. Realmente muita festa. E aí vocês estão vendo a nossa campanha nessa temporada. A gente perdeu na semifinal da Libertadores contra o Internacional. A gente venceu o Brasileirão. Fomos eliminados na semifinal da Copa do Brasil pelo Fluminense. Vencemos a Recopa Sul-Americana. E fomos eliminados na semifinal do Campeonato Paulista. Então nós chegamos dos três torneios que a gente disputou na Geminatória. A gente chegou em três semifinais. Não conseguimos vencer. Mas vencemos o Campeonato Brasileiro. Esses havendo aí o destaque. Usamos 43 jogadores de rotação. Nós fomos de longe a equipe que mais usou jogadores no ano. Agora vou ter uma conversinha. Uma reunião final. Do elenco. Para a gente falar a nossa expectativa. E é claro a expectativa para a próxima temporada fica. De que a gente quer ser campeão de novo. E os jogadores todos eles gostaram. Mas como vocês sabem muito bem pessoal. A gente não sabe se nós teremos de novo. Se você viu esse vídeo lá no começo. Ouviu uma falando para vocês. Que vocês vão ter que decidir. Vocês vão decidir através de uma pesquisa. Uma pesquisa. Se eu devo ou não continuar com o São Paulo. Esse jogo. Ou se eu devo começar uma nova campanha. Com uma outra equipe. Com uma outra meta. Com uma outra busca. Mente para vocês. Então. Volta a falar. Está aí na sugestão. Vou repetir. O orçamento. De transferências. Nosso time tem 53 milhões e 400 mil. Para o próximo ano. Mas tudo é coisa que se a gente for continuar. Aí eu vou entrar mais a fundo. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então não se esqueçam. Enquanto está passando. De informação está passando. Um monte de coisa. É só você ir lendo. Pausar o vídeo. Se você quiser saber mais alguma coisa. Mas eu preciso passar essas coisas para vocês. Preciso falar para vocês. Que eu estou vendo aí. Os jogadores eleitos no time da semana. Vamos ver daqui a pouco os prêmios individuais. O Martins foi o melhor jogador da América do Sul. Tem a equipe do ano da América do Sul. Daqui a pouco também vai passar para vocês. E como eu falei. Se você quer que o São Paulo continue lá no comentário do vídeo. Naquela enquete. Você vota aqui sim. A gente continua. Vamos seguir a temporada 2020. Aí com o São Paulo. Não tem problema nenhum. Se você quer ver coisa nova. Quer ver outro time. Outra coisa ser treinada. Não tem problema nenhum. Bota lá que não. E escreva nos comentários. Qual time você gostaria que eu treinasse. Que a gente fizesse. Uma nova campanha. Nesses três meses. Como eu falei. Até sair o FIFA. O FIFA. FIFA não. O Futebol Manager 18. Que deve sair. 19 né. 18. 18. O Futebol Manager 18. Que deve sair. Aí no novembro. Provavelmente desse ano. Algumas conquistas. Mas aí Martins ganhou mais duas conquistas. O melhor jogador. Foi o prêmio de craque do Brasileirão. Gonzalo Martins. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E também ganhou o melhor. O ganho. Também ganhou o prêmio de melhor meia do campeonato. Além do. Sei lá. Quem mais ganhou também o prêmio. Mas tá aí. Também nós já temos amistosos. Marcados já para a próxima temporada. Nós vamos jogar contra a equipe do Botafogo. São Paulo. E do Danube. E da Argentina. São os dois jogos que a gente tem marcados. Aí para a próxima temporada. E o Danilo ganhou uma grana. Ganhou 170 mil reais. Porque era o prêmio que ele ganharia se ele entrasse para a seleção do Campeonato Brasileiro. Então o Danilo ficou ainda mais feliz. Foi ter um Natal bem legal. Lá com a família dele. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Seja você novo ou antigo. Não importa pessoal. Vamos compartilhar uma. Compartilhar os vídeos. Para mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau.